Salve pessoal, hoje trago pra vocês mais um super lançamento, o Xiaomi Watch S3 Smartwatch que possui um novo sistema, o HyperOS, presente também nos smartphones da Xiaomi Pessoal, falando um pouco sobre esse smartwatch, ele possui a tela de 1.43 polegadas Uma tela bem grande, resolução alta também, qualidade de tela tipo AMOLED Possui também 2 GB de armazenamento, pra você adicionar aí músicas, basicamente só serve pra isso até então Pra você adicionar músicas aí na memória e ouvir aí, por exemplo, em um treino, em uma atividade ao ar livre Você pode levar somente o watch, um fone de ouvido, conecta direto aí no watch e ouve suas músicas aí durante os seus treinos Também ele possui microfone e speaker, serve tanto pra atender ligações e também pra você utilizar a Alexa Até então eu não testei a Alexa, se ela tem aquele sistema de resposta por voz, como por exemplo o GTR4 Ou se ela só vai te dar as informações na tela Vou testar isso aí pra vocês depois e trago em um outro vídeo Hoje inicialmente eu quero falar um pouco pra vocês e mostrar ali esteticamente como ele é E passar um apanhado geral de tudo que ele tem ali, oferecendo a parte de funções E aí em um outro vídeo faço um review mais completo, já com algumas informações, né, utilizando ele há alguns dias Pra verificar aí tanto a parte de saúde, monitoramento dos batimentos, sonos, enfim, oximetria de pulso aí também E fazer alguns treinos aí ao ar livre pra gente verificar o GPS também Bem, ele tem um acabamento em aço, né, acredito que seja em aço inox Ele é relativamente pesado, acredito que deve pesar umas 600 gramas Bem mais pesado até do que o Watch 2 aí da Xiaomi, que tem acabamento de alumínio Porém, em contrapartida ele vai ser mais resistente O meu Watch 2 até deu uma ralada na parede, já tá avariado, digamos assim, a lateral dele O alumínio amassa, né, arranha com muita facilidade Aqui vai arranhar, mas dificilmente faz o que fez aqui com o meu Watch 2 Posteriormente também quero fazer um comparativo entre o Watch 3S e o Watch 2, né São sistemas diferentes, porém, o Watch 2 é um pouquinho mais caro Porém, dá pra fazer um comparativo, porque ambos têm basicamente as mesmas funções, né O Watch 2 tem o ReOS, né, que é outro sistema Porém, basicamente ele funciona da mesma forma Aqui você vai baixar as músicas, por exemplo, no Spotify E vai ouvir Offline E aqui você tem a opção de baixar, né De baixar ali no seu smartphone Ou que seja no computador, transfere pro smartphone e passa pra ele Já aqui é mais fácil, digamos assim Porém, você tem uma autonomia de bateria reduzida, né Vou fazer depois um comparativo pra vocês, né Pra ficar bem mais claro ali, especificamente do que eu tô falando Mas, aqui você tem uma autonomia de bateria muito superior Acredito que, dependendo ali do seu tipo de uso Uns 10 dias ali, mais ou menos Como eu falei, vou começar a testar hoje Hoje, só quero aí falar um pouco pra vocês Da primeira experiência que eu tive E mostrar aí alguns detalhes pra vocês Pra vocês aí, um pouco aí da estética dele E há um apanhado geral ali por todas as funções que ele tem E tá aí, o Xiaomi Watch S3 Na lateral aí, ele possui dois botões Um, esse botão superior aí pra ligar E aqui, você pode adicionar aí um atalho, né Pra exercícios, sei lá, pra ativar a Lex, enfim Você pode configurar aí Pulseira aí, exatamente igual A do Xiaomi Watch 2 Mesma cor, os mesmos detalhes aí Pulseiras também de 22mm, né Então, bem padrão Basicamente, em qualquer lugar você consegue encontrar Fecho aí também em metal É o removível É bem interessante aí Da Xiaomi mesmo Já possui aí três cores disponíveis, né O bisel amarelo Com a pulseira em couro amarelo No kit, né Quando você compra já vem os dois O bisel azul Com a pulseira azul E o bisel, ele é metade preto e metade verde, né Consequentemente, uma pulseira preta Outra verde Não achei muito legal Mas pra quem gosta de mudar, né Alternar as cores Fica bem interessante E é É uma proposta diferente, né Pra você personalizar aí seu watch Muda completamente A impressão que você tem É que é um outro modelo, né Que é um outro smartwatch aí Ele tem essa marcação Pra você encaixar ali corretamente É só virar Ele tem esse Acho que no vídeo aí deu pra pegar Ele dá um estralo Você tem a certeza De que ele travou Porque uma vez você tem acesso aí A tela dele, né É uma tela grande Tem um pouco de borda, né Digamos assim Até mesmo pra ter toda essa estrutura aí Que a Xiaomi quis trazer Na parte de watch faces Tem bastante opções aí Como aí ele tem 2 GB Dá pra adicionar aí bastante Watch faces direto na memória dele, né No aplicativo ali também Você tem acesso A várias outras Vamos deixar essa aqui branca Que combina com Com a pulseira, né E a cor dele Passando pro lado, né Aquela mesma proposta de widgets Que você já tem a Alexa Vou mostrar pra vocês aí Posteriormente em um outro vídeo Esse vídeo mesmo é um apanhado rápido Pra ver tudo ali que ele tem Inicialmente ali você tem Os exercícios de treino Após você fazer seu treino Em atividades Vai aparecer ali todas as informações Tem esse sistema de corrida É próprio, né Especificamente pra corrida Que tudo é corridas Alguns treinos, né Treino intervalado Treino focado pra queima de gordura Tem desde o básico Já vem o avançado A frequência cardíaca Vitalidade, né Esse aqui não é novidade Já tem em alguns outros Smartwatches SPO2 Monitoramento de sono Estresse e respiração Aqui você já tem a Alexa Você pode tanto deixar Nela nos widgets Acessar por aqui Ou adicionar também Um atalho, né Em cartões, pessoal Esse smartwatch Possui NFC Porém, infelizmente Não tá funcionando No Brasil Na Europa Funciona Em alguns países Ali específicos Estados Unidos Está funcionando Mas até então No Brasil Não tá funcionando Mas ele tem NFC Pode ser que Durante aí Alguns meses A Xiaomi de Sony Lise Mas até então Não tá disponível No Brasil Enendas Eventos Tarefas Contatos Ele sincroniza aí Os contatos Do seu smartphone Telefone Que você pode efetuar A chamada Direto por aqui De voz Músicas Como eu falei pra vocês Tem 2 gigas De armazenamento Então aqui Você consegue Conectar aí Um fone bluetooth Um fone de ouvido E ouvir aí Suas músicas Direto aí Da memória Remote câmera Alarme Cronômetro Time Relógio mundial Barômetro Bússola Encontrar telefone Lanterna As configurações Você tem aí A parte de watch face Conexão aí Com fone bluetooth Pra você Configurar mais facilmente Pra deixar aí O pré-definido Tela Ele tem aí também O brilho automático Tem o allzone display Tem todo aquele sistema De tela Que os outros smartwatches Aí tem Não perturbe Você pode deixar Pré-definido Ou ativar ali Aquela aba Que desce pra baixo De cima pra baixo Gestos rápidos Gestos rápidos Tem essa opção aqui De detectar exercícios Sei lá Se você tá fazendo Uma caminhada E utilizando ele Ele identifica Que você tá fazendo A caminhada E te pergunta Você quer monitorar Essa caminhada E aí você pode Deixar ativo Ou não Layout Tem tanto ali Por lista Que eu prefiro Que eu consigo ver Todas as informações Mas tem por grade Também Que inicialmente É dessa forma Que ele vem Tem personalizar Que é onde eu falei Pra vocês Do botão Então você tem Algumas opções Aqui pra deixar Pré-definido Inicialmente aí Eu deixei A Alexa Mas pode deixar Basicamente Qualquer função Que o Watch faça E aqui Como ele tem O NFC Obrigatoriamente Você tem que utilizar Um PIN Uma senha Por segurança Aqui em bateria Você vê Tanto aí a porcentagem Uma estimativa Dos dias restantes E aqui você pode Ativar aí Uma economia de bateria Ultra Economia de bateria Aqui é um guia Te ensinando aí Um pouco Do que ele faz Das funções Dos gestos Que você pode fazer Aqui no sistema Pra redefinir Desligar E redefinir dados Você pode também Conectar em outro Smartphone Por exemplo E aqui tem o nome Do dispositivo O modelo E aí O sistema WatchOS Xiaomi HyperOS A forma que ficou E por A grade Digamos assim Fica mais rápido De você localizar O que você procura Porém Fica só os ícones Não aparece ali O nome Da função Voltando aqui Pra tela inicial De baixo pra cima De cima pra baixo Na verdade Você tem acesso A notificações Aqui infelizmente Não tem como responder Como no Watch 2 O sistema aí É diferente Mas você consegue Visualizar De baixo pra cima Você acessa aí Uma central rápida Modo DND Silenciar Acesso direto Pelas configurações Lanterna Aqui pra economia De bateria Localizar aí O smartphone Dá pra mostrar Pra vocês aqui Os microfones E o alto-falante Dá muito reflexo Esse acrílico Na cor Pessoal E foi esse aí O vídeo É um vídeo mais rápido Pra mostrar pra vocês Tudo ali Que ele tem A oferecer Vamos testar aí No decorrer de alguns dias Se tudo tá funcionando Como deveria NFC Já adianto Não tá funcionando No Brasil Pelo menos Mas pode ser que Posteriormente A Xiaomi Adicione A opção De funcionar No Brasil A Alexa Tá funcionando Só não lembro Se ela tem Voice Também Como o GTR4 No vídeo review Eu trago Tudo pra vocês Finalizar o vídeo Por aqui Deixa um like E um comentário Caso você tenha Alguma dúvida Alguma curiosidade Sobre esse watch E um comentário Obrigado.